Muito bem galera, vamos lá então. As apostas para essa luta agora estão encerradas, finalizamos. Temos aí 56% de apostas no Heite jogando de Feiticeira Despertada contra 44% de apostas no Vitão jogando de Mago. Sucessão partiu. Vamos lá, vamos lá. O Mago já vai passando mal, explosão de fragmentos na cabeça dele, a Feiticeira vai fazendo aquele estrago, o Vitão ali toma bastante dano, mas não foi forçado a utilizar o escape ainda. Ele levanta, puxa a área protegida, vai tentar revidar. A Feiticeira escapa de boa, por enquanto a Feiticeira está suave. O Mago já conseguiu se recuperar por completo, o Dimafidun ali na cabeça dele, mas defendido também. Mais uma vez a Feiticeira vai nas costas, conseguiu conectar ali o Magulhão aparentemente, jogou no chão e dessa vez com menos de 50% o Mago não tem escolha, a não ser puxar ou escapar, a primeira vantagem fica na mão do Heite, parece que está tranquilo ali, o Mago não está conseguindo escapar dos engages da Feiticeira. O Mago ali tentando achar aquela oportunidade, mais uma vez a Feiticeira vai para cima, foi para o chão, é a chance do Mago, ele já estava iniciando a sequência, a Feiticeira também é forçada a utilizar o escape. Está tudo igual agora, mesmo os dois mais, tem o recurso nas mãos. Vitão vai para cima ali com raiva, com para frente o C, traz que é humilde. Feiticeira escapa, tenta revidar ali, mas sem sucesso. Está no bloqueio frontal, conseguiu defender ali no bloqueio frontal também o Meteoro. Temos mais uma troca ali de porradas, Grim Reaper no peito, o Mago teleporta rapidamente. Feiticeira tenta empurrar nas costas, o Mago desvia dos dois, dá aquele teleporte humilde de novo, se distancia. Dream of Doom, conectado, não, só arrancou ele um HP, o Mago defende, de boa. Feiticeira vai para cima de novo, tentou o agulhão, novamente o Mago consegue derrubar, é a chance dele, não conseguiu prolongar agora, Feiticeira levanta, tenta revidar ali o TBS nas costas, mas o Mago defende também, o agulhão não conecta, Dream of Doom defendido, o Mago já está do outro lado da tela, bola de fogo na cabeça, Meteoro, e aquele abraço, a Feiticeira é deletada completamente, o Maguinho danadinho agora, conseguiu se distanciar, evitou todos os ataques da Feiticeira. Deu aquele teleporte conectando ali a bola de fogo na cabeça, a Feiticeira acaba caindo, é derrubada, vai ficar dois anos no chão e o Mago não perdoa, joga mais uma bola de fogo na cabeça e leva o primeiro round. 1x0 aí para o Vitão, mas vamos com calma, porque a luta está só começando, ainda tem muita coisa pela frente. Vamos nessa, começando o segundo round. Dream of Doom novamente chegando. Vitão ali vai aparecendo mais centrado agora, Feiticeira novamente no chão, é a chance dele, bola de fogo, prolongou! Tem bastante dano chegando, Meteoro na cabeça, acho que não vai matar ainda, mesmo sendo uma derrubada, não foi o suficiente. A Feiticeira consegue levantar ali com 30% de HP, é interessante para o Mago, o sustento de HP da Feiticeira não é muito alto. Se ele conseguir colocar uma pressão agora, ele pode conseguir uma finalização, mesmo sem ela puxar o escape, mas já temos ali a Feiticeira recuperando bastante HP. Ela vai nas costas, o Mago novamente conecta aquele para a frente C, e a Feiticeira cai já fedendo no chão ali, forçado a utilizar o escape. Mais uma vez, temos o Vitão com a vantagem nas mãos, Dream of Doom chegando, ele defendeu ali, passou na orelha dele o Dream of Doom. Temos algum dano ali chegando em cima do Mago, parece que a Feiticeira está com o buff da sucessão aqui, buff da Awakening ativa. Trimafidon, Hazen Shuriken, está no chão de novo, bola de fogo, e lá vem ela meus amigos, mais uma skill da família brasileira. Apaixonante Meteoro na cabeça, novamente a Feiticeira é esmagada no chão com o Meteoro depois do flutuante, e o Vitão leva mais um round, 2x0 aí para o Mago sucessão, rapaz! Está complicado, está pesado. Vamos para o terceiro round, Maguinho vai levando de 2x0 por enquanto. Maguinho começou ali meio, num cenário meio turbulento, né? Estava sambando na mão da Feiticeira, mas parece que o garoto pegou o ritmo da coisa. Mais um Grim Reaper agora ali, temos uma foissada descendo ali pelo lombo do Mago, ele sentiu a pressão, empurrão ali, foi para o chão. Se não puxar o escape vai ser amassado, não prolongou a sequência, a Feiticeira já tinha estourado a sua quantidade de CCs, ela não percebeu isso, acabou tentando prolongar o combo ali quando não devia. O Vitão levanta suave, nem precisou puxar o escape, um erro de cálculo ali da Feiticeira triste, que deixou o Vitão de boa, temos agora ali uma rigidez depois do Dream of Doom, que não foi aproveitada também. Mago novamente rotacionaria seu CCzinho em área. Lá vem o Grim Reaper, o Mago já está longe ali, puxou aquele terremoto safado só para dar uma distanciada. Lá vem a Nevasca na cabeça, tomou ali o Rasen Shuriken, vacilou, Feiticeira não conseguiu se aproximar, está no chão. Feiticeira novamente vai para cima, o Maguinho vai entrando na cabeça da Feiticeira, está em total domínio da partida. Vitão novamente com a vantagem, já forçou a Feiticeira congelada, vai ser amassada. Uma sequência absurda, a hipotermia e logo em cima uma labareda de fogo na cara para fazer aquele choque térmico na cabeça da menina. 3x0 para o Vitão, a Feiticeira foi para cima, acabou ali caindo no congelamento. Estava geladinha, Maguinho, para dar aquela esquentada, jogou logo uma bola de fogo no lombo da garota. 3x0, rapaz, está complicado. Vamos aí para o quarto round, o Vitão por enquanto vai levando tranquilamente, Feiticeira está ali passageira da agonia. Mais uma sequência de skills em área, Feiticeira passa por essas de boa. Feiticeira na invisibilidade. Mais uma sequência, o Vitão por enquanto vai se mantendo bem safe, a Feiticeira não conseguiu conectar nada. Acho que a Feiticeira vai ter que partir para a ignorância ali para tentar matar o Vitão em pé, porque está difícil. O menino agora parece que... Até agora foi para o chão, foi só falar. Foi só elogiar demais, acho que eu ziquei agora o Vitão, tadinho. A Feiticeira acabou conseguindo ali uma imobilização, o Dano estava conectando bonito, ele já foi forçado a utilizar o escape. Drima Fidu na cabeça dele, Maguinho vai voltando. Tentou ali de longe o Stone, sem sucesso, flutuante. Feiticeira congelada, bola de fogo na cabeça, meteoro chegando. E novamente a Feiticeira é forçada a utilizar o escape. O Vitão estava no prejuízo, já igualou a situação. Nenhum dos dois mais tem a escapar nas mãos. Feiticeira nas costas, temos um daninho ali interessante em cima do Mago. Lá vem o Grim Reaper. Não prolongou a sequência, Maguinho deu um pouco de sorte agora, puxou a área protegida. Menino safado, se recuperou completamente. Ele aproveita ali para fazer uma sequência de ataques em área. A Feiticeira vai nas costas, tentou empurrar, o Mago responde rápido. Nenhum dos dois conecta nada. O Mago tentou dar um predictzinho no pulo das costas, mas não foi o suficiente. Nevasca perigosa, Nevasca não tem proteção. Está no chão de novo a Feiticeira, não tem mais como escapar. E bola de fogo é meu nome. Mais um round para o Vitão. Rapaz, será que teremos aí um 4x0? Menino, esqueça! Completamente amassado, o Vitão aí vai fazendo um game absurdo. A Feiticeira não vai levar nenhum round, será? Match point agora para o Sr. Vitão. 4x0. Pode ser que a luta acabe agora? Temos ali o Vitão indo para cima, Ignorante. Rotacionou ali as suas super armaduras. A Feiticeira não conseguiu fazer nada. Grim Reaper ali, o Mago mata no peito. Sem problema nenhum. Rasen Shuriken. Mais uma sequência do Mago. Parece que a Feiticeira foi para o chão de novo. Já temos mais uma vez a vantagem do Mago. Rapaz, a Feiticeira não está conseguindo passar pelos ataques do Mago de jeito nenhum. O bichinho agora vai nervoso para cima. Parece que está com o buff da sucessão ativo para acabar logo de vez com a brincadeira. Toma uma foissada no peito. Feiticeira vai nas costas, não consegue conectar o empurrão. Ela vai recuperando a estamina. Jogou os corvinhos. Aquele meteoro na cabeça só para não deixar relaxar demais. Mais uma sequência. A Feiticeira vai tomando ali o daninho dela. O Maguinho continua botando pressão. Bola de fogo na cabeça. Mais dano entrando. Lá vem Meteoro de novo. Não. Sem Meteoro. Mas a Feiticeira está no prejuízo. O Mago está sentindo o gostinho da vitória já. Não pode afobar. Tem que manter o controle. Ele se distancia. Recupera ali o HP. Vai para cima de novo. Tomou o Rasen Shuriken no peito. A Feiticeira vai para cima. Não consegue prolongar. Congelada. Bola de fogo. E aquele meu amigo na facosa arrancou um bife ainda. O Maguinho na confiança absurda. Não só matou, mas arrancou ali o bucho na facosa. Meu amigo. Você está doido. Jogou no chão lá a facosa chegando. Só aquela facada no bucho. Eita, nós. Meu amigo. Vitória do senhor Vitão. 5x0, rapaz. Está danado. Brabíssimo.